Você já passou ali pela Amador Bueno com a Borba Gato, no centro de Londrina? Ali é o cruzamento do... Passou, levou. E tem dia, gente, que tem dois, três, quatro, cinco... Já teve dia de ter seis acidentes ali. Ah, Juliano, mas que absurdo. Vamos cobrar a CMTU para melhorar a sinalização daquele ponto? Me dá imagens, por favor, desses tantos acidentes registrados lá. Eu não posso cobrar a CMTU. Nossa, por que, Juliano? Você sempre cobra. Como é que eu vou cobrar a CMTU no momento que uma van faz isso? Que o motorista desse veículo entra com tudo, fura preferencial. Barbaridade! Como é que eu vou cobrar? Põe imagem de outros acidentes, por favor. No momento em que a gente tem esse carro aí, ó, entrando com tudo. Olha o momento aí. Ninguém está nem aí, gente. Ninguém está nem aí. Ali tem sinalização de solo. Ali tem sinalização nas placas. Ali tem tudo. Repito. Eu não vou aqui também ser hipócrita de dizer que a culpa é da CMTU. Quando a culpa é da CMTU, a gente cobre sim. Só que quando existe a sinalização, eu sou obrigado a cobrar, gente. Motoristas irresponsáveis. Com certeza não é o seu caso, meu amigo. Não é o seu caso, minha amiga. Mas todas essas imagens que você está vendo aqui do lado, ó, foram provocadas por irresponsabilidade. Se tem sinalização e o motorista não respeita, gente, de nada adianta. O repórter Pedro Marconi foi até lá. Conversou com a população, conversou com motoristas. Enquanto não houver consciência, enquanto não houver respeito à sinalização que já existe, a gente vai continuar lamentando acidentes. Em alguns casos, muito sérios. No asfalto ainda estão as marcas e as partes dos veículos do último acidente. Foi mais um que aconteceu em um dos cruzamentos mais movimentados e também perigosos do centro de Londrina. A imagem da câmera mostra a van descendo a rua. O motorista mal para na esquina e já segue, só que ele acerta em cheio o motociclista. Veja novamente. O homem na moto é arremessado a alguns metros e fica caído, bastante machucado. Quem vive na região da rua Borba Gato com Amador Bueno já até cansou de contar os acidentes no local. Teve uma semana que teve três, só na semana. Então é complicado aqui, está bem complicado. Não sei o que eles vão fazer aí não. Nos últimos meses foram várias batidas flagradas por câmeras. Nessa, o motorista está em alta velocidade e passa direto, batendo contra outro carro. O veículo cinza ainda vai contra a mureta de uma clínica. Um pedestre está passando na hora e sai correndo para não ser atropelado. Nesse outro registro, novamente um carro não respeita preferencial e avança a Amador Bueno acertando uma van. Pelo menos uma vez ou duas vezes por mês tem acidente. A gente já notificou, já pediu para a CMTU tomar providências e eles falam que não pode fazer nada. E também, quando a gente solicita um semáforo, eles falam que não tem viabilidade, como sempre eles falam. Hoje teve mais um acidente, eu filmei aqui pela minha empresa e mandei para ver se toma uma providência. Você pode perceber que desde as últimas vezes que eu mandei as filmagens, eles não mandam pintar a rua, eles não fazem a poda da área para ver a placa e continua assim. O Flávio chegou a instalar uma câmera só para gravar as colisões e ter provas para cobrar as autoridades. Inclusive, quando estávamos fazendo a reportagem, quase que presenciamos mais um acidente. O vídeo mostra que estamos na esquina. A caminhonete passa reto e por pouco o condutor que dirigia corretamente não bate. A sorte é que ele não estava correndo e conseguiu frear a tempo. Olha, quase. Você viu? Quase. Quase teve a batida. Bom, agora a gente vai fazer o teste para ver qual é a sensação do motorista para passar por esse cruzamento. Então, a gente vai deixar aqui a Borba Gato em direção à Avenida Bandeirantes, passando, claro, pela Rua Amador Bueno. Então, aqui o que a gente já percebe é que é uma descida e não dá para estar em alta velocidade. Tem que já ir freando bem antes da esquina. Quando a gente vai chegando aqui perto, já vê o pare no asfalto. Com dificuldade, vê o outro pare, porque os galhos da árvore tampam. E conforme avança no cruzamento, tem que olhar com bastante cuidado. Ele até tem uma pintura a mais aqui para dar um pouco mais de visão para o motorista. E aí, com segurança, a gente passa aqui, mas dá um pouco de medo. Até porque toda hora também tem que sair no carro das clínicas por aqui. E a gente desce em direção à Avenida Bandeirantes. E aqui é um local com muitas clínicas. Muita questão da área da saúde. A gente vem buscar atendimento. E justamente por isso, a procura é grande de pessoas de outras cidades por aqui. E o movimento também é intenso durante todo o dia. Comerciantes e motoristas cobram melhorias urgentes no lugar. Entre os pedidos estão a poda da árvore que esconde a placa, o reforço na pintura e até um quebra-molas para segurar os apressadinhos. Dá medo. Você pode perceber que ali tem uma mureta. Sempre fica a gente sentada ali. Uma hora vai pegar alguém e vai machucar. Eu sempre passo aqui nessa rua. Eu paro porque eu sei que todo mundo desce aqui do nada. Tem que ter cuidado porque a coisa é complicada. O diretor de trânsito da CMTU garantiu que a companhia vai acompanhar a esquina com mais atenção. Mas já adiantou que não há muito o que fazer. A gente vê que a sinalização de solo está perfeita. Um probleminha ali na questão da placa que está encoberta. Mas a sinalização de solo, escrito pare, as faixas de retenções, perfeita. E aquele acidente em si, especificamente, aconteceu porque houve um desrespeito da sinalização. Se o Havan tivesse parado na placa pare e trocado de marcha, dificilmente aquele acidente teria ocorrido. Então o que a gente pede é que haja um respeito da sinalização. Até porque aquele acidente foi previsível e evitável. Desde que a sinalização existente no local hoje fosse obedecida. Nas redondezas tem outro cruzamento perigoso e que mostramos nesta semana aqui na RIC Record TV. No encontro das ruas Borba Gato com o Uruguai, são várias as queixas pelos acidentes, com a população filmando tudo para escancarar a gravidade da situação. Nesse caso, a CMTU também afirmou que a sinalização é boa. Qualquer outra coisa que a gente venha fazer, e a gente também vai estar acompanhando isso, né, para ver o desenrolar, é daqui a pouco nós vamos ter que pôr um quebra-mola na guia rebaixada na hora da pessoa sair de casa. Porque se ela não respeitar a legislação, e pensando que está numa área urbana, que a área urbana é um complexo de seres humanos vivendo no mesmo local, a nossa cidade, especificamente, com mais de 500 mil habitantes, se isso não for respeitado, a sinalização, ou que a pessoa tenha no mínimo a consciência de respeitar o outro ser humano, né, nós vamos encher a nossa cidade de lombada, principalmente nos locais onde tem uma sinalização perfeita, mas que, por imprudência dos motoristas, não foi respeitada e causou um acidente.